Ahn, calma aí, só tá faltando uma peça pra eu terminar e pronto! Beleza, terminei o portal, como tá aí, Juninho? O ativador já tá pronto? Hã! Bom, ok, eu já tô com o estabilizador nas minhas costas, tá mirado certo, né? Tá na mira, é só atirar! Beleza, Lontra, então manda ver, é só tá ligando o portal, cara, ativa aí! Ligando máquina, ajustando potência, escolhendo trajetória! Ahn, peraí, pra que lugar que você vai me mandar? Você vai ver, você vai descobrir! Uou! Tá funcionando, tá funcionando, continua! O portal acendeu, o portal acendeu! Boa! Ahn, Lontra, finalmente a gente conseguiu, tanto tempo de estudo! Bom, mas eu acho que agora é hora da nostalgia! Vamos ver onde que isso vai me levar! Ai, onde é que eu vim parar, hein? Quê? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Pera! Esse é o build de 2009! Cara, isso é tão antigo! O que são essas coisas no meu inventário? Que ferramenta antiga, cara, que isso? Uxi, pra que que serve isso, cara? Ó, ok! Essa ferramenta aqui é de esticar, olha só! Que merda é essa, Itz! Como é que tu tá aqui, cara? Eu sou bonito! Ó, volta aqui, doido! Eu vou seguir! Itz! Meu Deus, agora eu tenho que ir atrás do Itz! O burro entrou no meu portal sem querer! Ô, Lontra, por que que tu não impediu ele, cara? Eu não consegui impedir isso, curioso! Era só falar que não era pra entrar! Que que é isso, velho? Meu Deus, eu fui engolido! Que que tá acontecendo? Calma, eu não posso bater! É um jogo de construir barcos em que eu sou o meu próprio barco! Itz! Volta aqui, cara! Por isso é a causa da minha porra! Itz, para! Esse cara vai acabar se machucando, velho! A cara desse burro! Tem uma rampa aqui, calma! Meu Deus! É, nem precisa de barco! Cara, o Itz tá me ferrando, velho! Onde que a gente vai parar nisso aqui? Eu nem sei qual é o final desse lugar! O Itz vai ferrar com a gente! Não era pra ter feito isso! Não! Meu Deus! Onde é que a gente foi parar agora? Itz! Não! Itz, espera, cara! A gente tem que voltar! Meu Deus! Vai, caixa e spawna! Vamos, vamos, vamos! A gente tem que alcançar o Itz, cara! Caramba, esse jogo é muito nostálgico! Tá, vamos nos concentrar! Ô, Lontra, não tem um jeito de teleportar o Itz de volta? Não! Ah! Meu Deus! Não consigo fazer isso! A gente devia ter pensado em um jeito pra isso! Só dá pra teleportar com o estabilizador! Ah, cara, se o Itz ficar preso! Meu Deus, cara, é essa descida! Cara, e se o Itz ficar preso aqui? Calma, tem uma caverna! Meu Deus! Isso é lava? Tá, eu não quero me queimar nisso! Ai! Tá tão perto! Tá tão perto! Itz! Segura aí, cara! Eu tô chegando! Eu só preciso alcançar ele! Essa caixa tem que ir mais rápido! Mais rápido! Ai! Caraca, velho! Que isso? Até que é divertido, por mais que... Ai! Eu esteja... Eu esteja preocupado! Caraca, velho! Meu Deus! Que isso? Tá! Eu tô no espaço agora! Jake, vocês estão sendo teleportados aleatoriamente! Vontra, dá um jeito de arrumar isso! Eu não sei! Eu tô no arco-íris! Só tenta alcançar o Itz! Eu resolvo isso! Caramba, cara! Calma! Não! 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 Eu só preciso chegar no final e encontrar o Itz! Ai! Que cara bobalhão, velho! Ai! Não! 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 Ah! Tá muito alto! Aí agora! Que lugar é esse? Que barulheira! Que? Tem players aqui! Ai! Tão matando o cara! Vontra, onde é que eu tô? Deixa eu ver! Itz é o preço de 2010! 2010? É sério isso? Cara, eu preciso achar o Itz rápido! Ele deve estar em algum lugar aqui da pizzaria! Vou procurar o Itz pela cidade! Ah! Onde será que ele se meteu, cara? Onde é que esse burro se meteu? Ô, moço! Você viu um... Um cara amarelo andando por aí? Que? Meu carro sumiu! Nossa! Isso é tão antigo! Hahaha! O Itz tá ali de cima! Bobalhão! Sai daí, cara! Ai, caramba! Não me atropela, ô! Itz! A gente não pode fazer contato com os caras daqui, velho! Tá bom! Vamos arranjar um lugar pra ficar sozinhos! Eu preciso me comunicar com a lontra! Itz! Isso aqui o sinal tá ruim! Vamos subir aqui, ó! Vai ficar melhor! Ô, lontra! Lontra! Acho que aqui vai ficar melhor, Itz! Ô, lontra! Tô de volta, Di! Cara, tira a gente daqui! A gente tá no topo de uma fábrica de pizzas, eu acho! Vocês vão ter que esperar mais um pouco! Quê? Tô tentando arrumar! Olha, cara! Eu tive uma ideia! Chama o vovô! Ele vai conseguir consertar isso! Você tem certeza disso? Ele é cientista! Confia! Ele vai conseguir consertar! Beleza, então! Pera! Não! Não! Ah, é sério isso? Uma prisão? Eu tinha que vir logo pra cá, cara! Preciso achar o Itz logo! Eu nem quero me meter com esses caras! Oh, o cara já... Ih, tem um cartão aqui! Ih, que... Nossa! Tem um policial morto ali! Cadê o Itz, velho? Itz, o que você tá fazendo? Calma aí! Nossa, eu invadi! Eu invadi! Vamos, Itz! Vamos fazer a rebelião! Vamos sair daqui, doido! Vai! Itz, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, 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 vai! Todo mundo, todo mundo! Itz, eu ainda tô com as armas, mas eu perdi o meu cartão, velho! Hã? Tu tem um aí? Que fome! Não é hora de comer, cara! Se algum desses policiais ver... Ah! Que isso? Será que ele dropou o cartão? Calma aí! Dropou! Pega, pega, pega! Ok, ok! Vamos fugir, Itz! Tá, tem um policial ali, Itz! Calma! Tem um policial ali, calma! Eu sou inocente! Vai, vai, vai! Vamos, 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 vamos! Corre! Corre, 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 bobo! Corre, bobo! Vamos, 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 vamos! E aí, mano! Se embora! Tamo fugindo da prisão! Eu perdi toda a comunicação, cara! Ainda bem que não tiraram de mim o... Estabilizador! Tumor! Ai! Não me bate, cara! Eu tenho uma arma! Então, você acha que consegue fazer alguma coisa? Deixa comigo que o vovô resolve! Cadê um carro uma hora dessas, hein? Tomara que não venham atrás da gente! Ajudamos um cara a escapar, velho! Espero que isso não afete nada no futuro! Boa! Finalmente um carro! Tá, vamos lá! Eu não sei pra que lado que é, doido! Ah, ali... Achei a base! Ok, deve ter algum meio de comunicação pra cá! Isso! Conseguimos as nossas coisas de volta, Itz! E conseguimos algumas coisas bem legais! Que top! Ahn, será que é uma boa libertar os presos, cara? Vamos fazer isso, né? Enquanto não conseguimos nenhum sinal! Aê, vamos invadir o local, cara! Ai! Que isso? Sai, menina! Ahn, que? Como assim? Bem na hora do tiroteio! Ah, caramba, velho! Mas pelo menos a gente voltou, Itz! E aí, vovô? Tu consertou a máquina, cara? Como sempre, o vovô salvou no dia! Cara, essa viagem foi muito louca, velho! Foi bem nostálgica! Mas por enquanto, eu acho que é melhor a gente desativar essa coisa, né? É, é melhor deixar desligado! A gente precisa fazer mais uns testes antes de usar de novo!